olha aí pessoal, o tamanho da pedra que um abençoado jogou aqui em cima da minha casa uma pedra enorme, tá vendo? quebrou várias telhas ali, estragou o forno embaixo por conta da chuva muita gente ruim no mundo, viu? graças a Deus pessoal, ontem foi um dia de muita chuva aliás a noite, muita chuva durante a noite tá tudo bem molhadinho hoje, amanheceu tempo fechado os pássaros hoje estão todos alegres, cantando graças a Deus, muita chuva olha a serra lá do Jamacaru lá a parte onde passa o riacho seco, tá bem fechado lá mais tarde eu vou dar uma olhada lá se botou enxento no riacho pra mostrar a vocês demora um pouco pra água chegar então olha lá o riacho seco aí ali acertou a chapada do Araripe é que eu tô em cima aqui da casa aqui pra poder consertar aqui, ó uma abençoada aí fez isso aí quebrou mais ou menos umas três telhas a mãe da pedra lá em cima tem que trocar essas telhas aí tirar a telha pra colocar a telha nova o clima hoje todo fechado, ó tempo fechado cortei aquele pé de videira imensa que tem aqui na frente que só decotei o outro, ó deixei só um pé de uva Itália e ali do outro lado uma videira de... por nome Vitória que é uva sem cimento essa dali essa dali já tá com um cachinho de uva e essa ali vai começar a soltar de novo os ramos, né? pra poder fazer a poda pra ajeitar o pezinho de uva de novo que tava muito grande passou muito tempo sem eu consertar sem fazer poda aí ele fica bastante com muitos ramos e acaba não produzindo então tá muito bonito o clima hoje aqui em casa cheguei ontem de viagem bem corrido, viu? fiquei no prego como vocês acompanharam aí em outros vídeos demorou bastante lá pra o socorro chegar mas graças a Deus deu tudo certo pra honra e glória do nome de Jesus beleza, pessoal? então só um videozinho curto aí pra vocês mas tarde nós vamos lá no Riacho Seco pra ver como é que tá lá, tá? que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo, pessoal tchau!